Pelo segundo dia seguido, foi realizado em Governador Valadares o encontro do Tribunal de Contas de Minas Gerais e as cidades da região leste, representantes dessas cidades. O evento explica para os gestores sobre a importância da prestação de contas. A gestão e controle de recursos é uma ação particular a cada pessoa. Cada um presta as contas do que faz com o dinheiro, seja ele gasto ou recebido. Cada um responde pelo próprio CPF. Você administra bem o seu dinheiro? Não, não administro bem. Sou uma pessoa consumista e não tenho controle das minhas contas. Eu administro bem porque sou uma pessoa bem controlada, graças a Deus, e para mim não tenho problema com nada. Eu resolvo tudo fácil. Você sabe da importância do dinheiro arrecadado e para que serve? Bom, a importância a gente sabe, para que serve talvez nem tanto. A gente sabe de alguns segmentos onde esse dinheiro pode ser repassado, mas que a importância é significativa sim. Prestar contas do dinheiro público, de tudo que é arrecadado ou gasto pelo município, deve ser informado ano após ano ao Tribunal de Contas do Estado. Isso requer um jogo de cintura dos administradores públicos. O gestor público é responsável por cuidar de empreendimentos, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Todas as ações devem ser apresentadas com exatidão. Prefeitos, vereadores e representantes municipais participam do encontro do Tribunal de Contas Mineiro para alinhar os compromissos com a União. Os municípios, eles recebem uma grande infinidade de dinheiro dos impostos municipais, tem os repassos que vêm do Estado, os repassos que vêm da União, né? Então, com esse dinheiro, o município tem que administrar esse recurso, né? Ele vai pagar o pessoal do município, os servidores do município, ele vai investir na educação, vai investir na saúde. Então, depois, o tribunal vai verificar se o município cumpriu esses limites que eles têm que fazer de aplicação, né? Em cada área. O evento discute a importância de manter em dia as contas e recebimentos. Por isso, o tema, benefício do controle para a transformação das cidades mineiras. Antigamente, né? Os processos de prestação de contas, eles vinham em forma de papel. Então, o SICOM, o que que foi? Ele foi uma evolução, né? Para o tribunal e para todo mundo, que a gente recebe todos os dados da contabilidade do município, né? Por meio do SICOM. Aí, o sistema vai fazer os relatórios contábeis do município, vai fazer os relatórios da lei de responsabilidade fiscal, certo? E, com isso, vai alimentar as outras ferramentas do tribunal de contas, que vão ser usadas para as fiscalizações, para as auditorias, entendeu? E também é disponibilizado para o público externo. Cada um pode consultar seu município no site do tribunal, não fiscalizando com o TCE. O sistema informatizado de contas municipais é outra ferramenta de integração. Os gestores interessados em saber mais sobre a tecnologia receberam informações durante o encontro. É muito importante a participação do município, porque é nesses locais que nós temos as informações necessárias para cumprir o nosso trabalho, né? Nós temos aí a legislação que foi publicada no dia 27 de julho. É algo muito novo, né? É a implantação da gestão democrática nos municípios, por meio de processo eletivo, por meio de eleição. E o evento, ele nos traz, ele nos dá esse embasamento para que nós possamos cumprir a legislação até 15 de setembro, que é o que nos é cobrado, né? E o evento, ele nos dá esse embasamento para que nós possamos cumprir o nosso trabalho.